Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rezinha Tá Na Mão e no vídeo de hoje eu vim trazer os melhores condicionadores pra você que quer aquele tipo de produto que dá pra utilizar todos os dias sem pesar o cabelo e o cabelo sair super bonito no banho, tá bom? Vamos lá gente, hoje eu vim trazer aqui pra vocês o condicionador de camomila da Lula Cosmetics apesar desse produtinho aqui ser indicado pra cabelos loiros, naturais, coloridos ou mexados todo mundo pode utilizar pessoal, ele tem a camomila na composição e o óleo de limão siciliano tem uma fragrância de limão deliciosa que é um verdadeiro spa no banho e é aquele tipo de produto que dá muito brilho no cabelo, o cabelo sai molinho, bem hidratado, vale super a pena gente vou deixar o link pra vocês que querem comprar esse condicionador aqui que eu sempre compro na Amazon quando tá em promoção, tá bom? outro produtinho pessoal que vale super a pena e assim como o de camomila tem essa pegada de ser quase um spa no banho e eu tô falando pra vocês do Scalp Spa de Carazice esse condicionador aqui tem uma fragrância também deliciosa gente o azul é a minha fragrância favorita, tá bom? e ele é puramente hidratante é aquele tipo de produto que mesmo tendo um shampoo de limpeza profunda e ele sendo puramente hidratante, ele dá conta do recado ele é super excelente, ele hidrata bem o cabelo, não pesa e você evita o efeito rebote com uso diário, tá bom? condicionador excelente pra você utilizar no dia a dia dando continuidade gente, tenho também aqui um produtinho que eu vejo poucas pessoas falando sobre ele e ele é simplesmente uma estrela e eu tô falando pra vocês do Monster Pole de Carazice esse condicionador pessoal, ele é aquele tipo de produto que você só precisa ter um pouquinho na sua mão espalhar no cabelo, que vai hidratar muito então a potência da hidratação desse condicionador é muito, muito boa é aquele tipo de produto que rende muito tem uma fragrância aquática também deliciosa eu amo o cheiro desse condicionador e a hidratação é potente, parece que ela penetra profundamente no nosso cabelo ela é muito boa, muito excelente e você sente essa hidratação por dias essa linha tem também uma máscara pessoal em bisnaga que é maravilhosa mas eu acho que o condicionador ele consegue ser ainda mais versátil por você conseguir utilizar todos os dias sem pesar o cabelo, tá bom? e em sequência aqui gente, vou trazer pra vocês duas máscaras, tá bom? só que apesar delas serem máscaras, você dá pra utilizar elas todos os dias e elas tem esse efeito hidronutritivo muito boa e uma delas é a Ice Tame My Hair da Ice Profession, tá bom? esse produtinho aqui, que é essa bisnaguinha amarela ela é hidronutritiva, ela tem vários óleos na composição e gente, pensa na hidratação e uma nutrição leve, deliciosa pra deixar seu cabelo molinho, hidratado, maravilhoso essa aqui gente, eu amo esse produto já tem resenha dele aqui no canal aquela máscara né, com efeito condicionante maravilhosa que eu acho que vale a pena todo mundo testar pois é aquele produto que embeleza muito o cabelo hidrata muito sem pesar, tá bom? se você tem rinite alérgica gente se você tem alergia por cheiros fortes investe na Ice Profession pois as fragrâncias são bem mais suaves, tá bom? esses outros três aqui tem cheiros mais intensos, tá certo? outro produto pessoal, que vale super a pena experimentar também é a máscara da linha Sten Routense de Keraziz esse aqui pessoal, é uma máscara que pode ser aplicada no couro capiludo e também nos fios é uma máscara antiqueda então ela vai hidratar a pele do seu couro capiludo e os fios também e a potência da hidratação, assim como a Mostra Poole é muito forte, tá bom? então é só um pouquinho de produto rende muito e o cabelo sai muito hidratado são dois produtos esses dois aqui gente se você tem um cabelo muito ressecado quer uma hidratação que realmente penetra no fio pode ir em qualquer um desses dois que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender lembrando que a gente tem cupom de desconto lá na Ela Usa viu pessoal? que é o Resenha 10 pra você ganhar 10% de desconto em todos os produtos do site e agora pessoal eu vou contar pra vocês dois condicionadores que estão sendo os meus favoritos do momento tá bom? um deles é esse aqui da Rio que é destinado pra cabelos femininos ele é um condicionador antiqueda tá bom? ele tem essa composição aqui pessoal com gengibre, camomila na composição vou tentar focar aqui pra vocês e lavanda também pensa na fragrância deliciosa eu acho que de todos os produtos da Rio que eu já testei esse é o que tem um cheiro mais perfumado mais gostoso e o que é interessante desse condicionador é que mesmo você aplicando ele no cabelo sem aplicar no couro cabeludo você já sente o geladinho no couro cabeludo é delicioso a aplicação desse produto e é um produto que você pode aplicar no couro cabeludo também pois é um condicionador antiqueda liberado no ponto tá bom gente? vale muito a pena eu acho que o único defeito desse produto é que ele não é barato, tá? mas vale super a pena experimentar também e dando continuidade aqui gente um outro condicionador que tá sendo meu xodosinho gente é o Perfect Serum da linha Styling tá bom? esse condicionador aqui pessoal é da Misencene ele tem vários olhos na composição como vocês podem ver aqui na embalagem mas pensa num produto que é puramente hidratante esses olhos eles vêm como se fosse uma hidratação de superfície, tá bom? e apesar dessa linha rosa ser indicada pra cabelos cacheados todo mundo pode utilizar gente aquele condicionador aquela hidratação universal eu acho que se eu pudesse indicar um produto que não vai dar errado com ninguém é o condicionador dessa linha gente tanto o shampoo e o condicionador dessa linha são universais eu acho que todo mundo que testou gostou a hidratação é muito suave muito hidratante e muito condicionante sabe? aquele produto que deixa o cabelo embelezado então se você não quer ter efeito rebote no seu cabelo se você quer intercalar suas máscaras potentes com hidratações que funcionam pode ir em qualquer um desses produtos que eu indiquei aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se você já testou algum desses pessoal deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e me contem também quais são os produtos favoritos de vocês pra uso diário é isso pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo